Quinta-feira, 17 de novembro de 2022, vamos às nossas notícias de concursos abertos e previstos. Vamos começar com as notícias do dia e depois a gente vai para as notícias de concursos populares. Já deixa eu ficar pequenininho aqui. Então o que a gente vê? A gente começa a notícia do dia, depois concursos populares por tribunais, fiscal e área policial, ok? Recadinhos rápidos, eu tô aqui pra te ajudar a passar em concurso público. Então se você tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, me chama aí nos comentários. E se você precisar de dicas grátis de como passar no concurso público, só me pedir também nos comentários. Dica 2, se você quiser os melhores materiais para concurso, deixa eu até botar aqui. Vamos ver aqui, você vai lá no site próximosconcurso.com, cursos preparatórios. E lá você vê o review nosso detalhado sobre os melhores cursos preparatórios para concursos atualizados toda hora, com um ranking bem legal. E diz assim, pra que que esse curso é? Grand Curso Online é melhor pra que? Estratégia é melhor pra que? Tô deixando o link aqui na descrição. Além disso, na Black Friday tem muito cupom aí. Tem os cupons da Black Friday e tem cupons pra depois da Black Friday também, quando ela acabar, né? Que eu não sei se você quer agora. Dado os recadinhos... Opa, passei aqui demais. Vamos às nossas notícias sem mais delongas. Ah, vamos deixar um pequenininho aqui, né? Não precisa ficar tão grande. Tá bom assim? Um Wagnerzinho ali no canto. Secretaria de Assistência e do Desenvolvimento Social de Rondônia, edital com 78 vagas e muito cadastro de reserva. Níveis médios superiores, as inscrições vão até o dia 15 de dezembro. Secretaria Municipal de Educação de Londrina, edital com 15 vagas pra professores, inscrições até o dia 20 de dezembro. Câmara de Juru e Paraíba, edital com 3 vagas pra nível médio e inscrições até o dia 6 de dezembro. E SS São Paulo, isso aqui é interessante, hein? Edital autorizado prevista 110 vagas de abertura. Só que a gente já tem que passar lá pro fiscal, né? Prefeitura de Maringá, edital com 45 vagas e inscrições até o dia 12 de dezembro. Prefeitura de Morro da Fumaça, Santa Catarina, se eu fico curioso de onde saiu o nome das cidades, né? Morro da Fumaça, deve ser um morro que saiu a fumaça, né? Santa Catarina, inscrições até o dia 11 de dezembro. E Prefeitura de Passos Maia, Santa Catarina também, inscrições até o dia 9 de dezembro. Vamos para os concursos populares. PPGGDF, inscrições até o dia 20, tá chegando perto aí, quem quer fazer tem que se inscrever rapidamente. Receita Federal, tá a novela, a Receita tá virando novela, né? A nossa novela antiga era o INSS, já tá a prova aí saindo. A Receita continuou aí numa novela mexicana, mas vai sair, gente, tá autorizado, tem banca. É só aguardar, quem tá estudando, gás aí. Banrisul, se você quiser um concurso bom pra 2023, você é do Rio Grande do Sul ou de algum local que tenha Banrisul, 824 vagas, já temos a Banca Ses Grand Rio. Solicitações do Ministério da Economia, a gente tem principalmente o Banco Central como prioridade, mas tem as agências, agente da PF. Vamos aguardar aí o desenrolar dos novos governos. Vamos começar hoje pela área fiscal? Bom, já falamos do ISS São Paulo. Com o edital publicado, a gente tem o TCE Espírito Santo, as inscrições são até o dia 5 de janeiro, e TCE Rio de Janeiro, inscrições até o dia 2 de dezembro. Com o Banco Escolhida, também empresa organizando o concurso, logo, logo ele sai. A gente tem a Controladoria Geral do Distrito Federal, é a Sebrasp, vai ser a vaga pra Auditor de Controle Externo. Temos o TCM São Paulo, é a Vunesp, temos o TCM do Pará, com o Suplã, temos ISS Rio de Janeiro, FGV. Com comissão formada, temos Cefaz Mato Grosso do Sul, Cefaz Paraná, Cefaz Mato Grosso, TCE São Paulo pra área de TI e CGE Roraima. Comissão formada, é um indício forte de que vai sair, mas às vezes dá uma travadinha. O que travou, que tava quase saindo, é o Paraná, mas vamos acompanhar que os boatos são que em 2023 ele sai. Autorizados também, às vezes trava, mas acho que vai sair, temos a Cefaz Rio de Janeiro e a CES Goiânia. Na área policial, a gente tem a PM de São Paulo, PM da Bahia, PM do Ceará e 2 do PM do Ceará, com o edital publicado. De São Paulo é pra soldados, as inscrições vão até o dia 20, da Bahia é pra oficial, inscrições até 4. Do Ceará temos 2 pra oficial, inscrições até o dia 21 de dezembro e soldados até o dia 23 de novembro agora. Bombeiros do Rio Grande do Norte, 102 vagas pra soldados e oficiais da saúde, inscrições até 30 do 11. Bombeiros da Bahia pra oficial, inscrições até 4 de dezembro e bombeiros de Minas Gerais, inscrições até 8 de dezembro. Banca Escolhida é um concurso que tá quase saindo. Temos a perícia de Sergipe, 60 vagas pra nível médio superior à empresa que vai organizar, que é a banca, né, IDCAM. Prêmio de Santa Catarina, nível superior à Sebraspe. Bombeiros Rio de Janeiro, nível superior à IUDES. Bombeiro Piauí, nível médio Fuesp. Bombeiro Santa Catarina com Suplã. Polícia Científica de Goiás e Hades. Polícia Científica do Paraná, a OCP. Comissão formada, tem um grupo de pessoas organizando o concurso, indício forte de que vai sair, às vezes dá uma trancada, mas quase sempre sai. Temos Papilos Copissa do IGP do Rio Grande do Sul. Temos Delegado da Polícia Civil de Santa Catarina. Temos Polícia Civil do Tocantins, 313 vagas, também nível superior. Polícia Civil do Piauí, vagas em definição. PM de Roraima pra oficial. PM do Distrito Federal pra soldado, mas lá soldado é nível superior, ok? Polícia Penal do Rio Grande do Norte, vagas em definição. E Polícia Penal de São Paulo, também 1.100 vagas, com nível superior. Autorizados, temos a PM de Pernambuco, para nível médio e superior. PM do Rio de Janeiro, para nível médio. Polícia Civil do Distrito Federal, nível superior, que é pra gente delegado, né? Bombeiros do Distrito Federal, Polícia Penal do CERA e Politec de Pernambuco. E faltou a área de tribunal, mas eu sempre lembro que essa área de tribunal tem muita vaga pra nível médio, ok? Vamos lá, tribunal? Edital publicado. Defensor de Rondônia, inscrições até o dia 25. Promotor do Amazonas, inscrições até 9 de dezembro. Promotor de Roraima, inscrições até o dia 17. E Ministério Público de Minas Gerais, com vaga pra nível médio e superior, inscrições até o dia 5 de dezembro. Com banca escolhida. Temos o Ministério Público de São Paulo, pra vagas pra nível médio e superior a FGV. Ministério Público da Bahia, médio e superior também com o SUPLAN. Ministério Público do Amazonas, pra promotor é a SEBRASP. Ministério Público do Mato Grosso do Sul, vagas em definição a OCP. Juiz do TST, FGV. TRF1, FGV. TRT Goiás, vagas pra nível médio e superior FCC. Os TJs do Amapá, pra psicólogo e assistente é a FGV. Do Amazonas é a SEBRASP. Do Maranhão a CONSUPLAN. E Amazonas e Maranhão é pra Cartórios. Defensor de Rondônia, SEBRASP. Analista e técnico da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, FGV. E Defensoria de São Paulo, VUNESP. Com comissão formada, a gente tem o Conselho Nacional do Ministério Público, vagas pra técnica e analista. Temos o TJ Amazonas, pra juiz. TJ São Paulo, pra juiz. TJ Rio Grande do Sul, pra área de TI. TJ Rio de Janeiro, pra juiz. TJ Bahia. TJ Espírito Santo, pra juiz e servidores. TJ Ceará. TJ Rio Grande do Norte. TJ Paraíba. TJ Mato Grosso. TJ Pernambuco. Mato Grosso e Pernambuco é pra Cartórios, ok? TRF6, que é Minas Gerais. Ministério Público de Rondônia. Ministério Público da Bahia, pra promotor. Ministério Público do Amazonas. MP do Rio de Janeiro, pra promotor. PGE da Bahia, com vagas pra nível médio e superior. PGM de São Paulo, pra procurador. PGM de Niterói, com vagas pra nível médio e superior. TRF3 e TRT de Santa Catarina, com vagas pra TI. O TRF3, que é São Paulo e Mato Grosso do Sul, tem vaga pra nível médio e superior. Autorizados, temos a PGE de Roraima, pra procurador. TRT Distrito Federal e Tocantins, com vagas pra nível médio e superior. PGR Rio Grande do Norte, pra procurador. E TJ Amapá, com nível pra... Desculpa, é Amapá, nível superior. Em isso tudo, a gente tem o TSE e o TRE, que vai ter um concurso anificado o ano que vem. E espero ter te ajudado. Me ajude a continuar te ajudando aí, dando um joinha no vídeo, compartilhando com os amigos, dando um valeu nos comentários. E eu sempre digo, às vezes seu amigo tá perdido e tudo que ele precisa é um empurrãozinho. Então tá aqui meu empurrãozinho, ok? Abração e sucesso pra vocês.